Você pensa que é uma simples ligação, mas pode matar alguém ou deixar de atender uma ocorrência urgente. Eu precisava de um socorro aqui na Avenida Tiradentes. Aconteceu um acidente aqui, tem que sair por todo lado nessa coisa. É um carro com uma moto. O trote funciona dessa forma e os servidores do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e SAMU atendem todos os dias pessoas que atrapalham o trabalho deles. No Corpo de Bombeiros são atendidas 300 ligações. Em média, 5 são ocorrências reais e o restante é trote. Os bombeiros receberam treinamento para filtrar esses tipos de ligações enganosas e eles fazem várias perguntas à pessoa que ligou para pedir ajuda. Mas às vezes o trote é tão perfeito que os policiais acabam saindo para a suposta ocorrência e percebem que foi um trote. Além do trote, é importante salientar que tem muitas pessoas que ligam o 93, por isso é um telefone que não precisa de crédito, não gasta. As pessoas ligam para perguntar endereço, hora, hospital de plantão, entre outras ligações. Para ter uma noção, nós temos uma média de 300 a 500 ligações diárias com 6, 7 ocorrências. Então, um número altíssimo de telefonemas sem a necessidade do atendimento do Corpo de Bombeiros. Então, a orientação é que a pessoa não faça isso. Ela está atrapalhando o atendimento a uma vida, chegando à possibilidade de atrasar o atendimento até de um parente, né? De uma criança, de repente, ligando para a gente e a mãe dela, às vezes, sofreu um acidente. A gente vai atrasar o atendimento para a própria mãe dessa criança, desse adolescente que está fazendo essa ligação desnecessária. Os policiais militares de Umarama também são vítimas de trote. Mesmo com todo o sistema de identificação para tentar coibir as ligações, ainda assim, os policiais acabam indo ao local e descobrem que foi uma brincadeira de mau gosto. Na última semana, a nossa equipe acompanhou a polícia em uma ocorrência mentirosa. O capitão da PM alerta que o trote é crime e, se a polícia pegar a pessoa passando trote, será presa e responderá pelo crime. Em virtude do identificador de chamada, a gente, às vezes, consegue prender essas pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, é crime e a pessoa vai presa? Perfeitamente. Tem dois crimes que podem ser enquadrados, dependendo da situação que a pessoa, a forma com que ele falar para o policial ali no telefone. Se for constatado em flagrante, ele vai ser preso e encaminhado para a delegacia. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, também é prejudicado por causa do trote, pois o atendimento do SAMU é de urgência e emergência. E essa brincadeira sem graça acaba impedindo a equipe de atender uma ocorrência grave e salvar vidas. Assim como o bombeiro, o IPM, né? Porque, dependendo da história que contam para os nossos atendentes, é difícil filtrar. Às vezes, é bem... esse pessoal que passa trote está bem... parece que instruído quanto a como fazer. Por exemplo, o nosso caso mais sério, normalmente, se você ligar para o SAMU e falar, ó, dor no peito, raramente o médico ou a TARMI vai discutir com a pessoa se manda ou não a ambulância. Nesse caso, nós despachamos a ambulância. E já aconteceram vários casos de você chegar, não existia o endereço, de ficar andando e se tinha o endereço, ninguém nunca chamou dali, falaram que não ligaram. Então, isso faz com o quê? Nossa ambulância, que podia estar atendendo um caso real, sério, porque a nossa urgência e emergência, né? Diferente do bombeiro, ó, caiu alguém na rua. É uma situação. Se machucou muito, normalmente chama o SAMU também. Se é só queda, quebra um braço, coisa mais simples, o próprio bombeiro leva para o hospital. No nosso caso, não. Primeiro, porque com a regulação, quando o nosso paciente chega no hospital, nós não deixamos o paciente enquanto ele não é atendido por um médico, entendeu? Então, se essa ambulância está num bairro longe, nós estamos bem afastados do centro, por exemplo, demoraria em torno de 20 minutos até para ela retornar à base, atender uma nova solicitação e atender um caso real. E aí já era tarde demais, pode até acontecer uma morte dessa pessoa. Muitas vezes sim, muitas vezes sim, né? O que nós ficamos bem indignados, né? Nós, acho que os bombeiros também responderam assim e a Polícia Militar também. Porque nós trabalhamos com proteção à vida, nós três, nós, bombeiros e Polícia Militar, né? Então, o trote cria uma barreira para esse atendimento mais urgente, que é o nosso caso, né? Urgência e emergência. Os números 190, 192 e 193 são números que servem para socorrer pessoas que necessitam de ajuda e não para receber trotes. Se você ver alguém passando trote, denuncie. O trote é crime. O trote é crime.